Pessoal da Gilear Mizzica Vou mostrar aqui um vídeo De algumas coisas sobre o Minecraft, né De uma mega caverna que eu encontrei Explorando minha casa, tava fazendo Minha casa, puf, te caí Tava me procurando É que dá erro meu aqui de vez em quando, tá Aí tava procurando onde é que eu tava Aí Eu achei, né, onde é que eu tava Achei o buraco, tava, tinha caído numa caverna enorme Aí fui explorar ela Aí eu parei de explorar ela Comecei a terminar de fazer minha casa Que tava, que era melhor fazer uma caminha pra mim, né Agora vamo lá, vou mostrar o tamanho dela Que eu fiz um monte de mundo, né Pra ir aprendendo algumas coisas novas Que existe no Minecraft Aqui eu parei nela, vamo lá Tô No meu quarto, beleza Só pra vocês terem uma noção Eu nunca achei assim Só pra vocês terem uma ideia Eu tô explorando ela há uma semana Há uma semana E não achei assim até agora Então vamo lá, vamo lá Descer Que? Eu tô fazendo vídeo Espera, é que Pessoal, espera um pouquinho só, né Que minha mãe aqui, minha chata Tá pedindo pra eu pôr refrigerante pra ela Espera aí Muito chata, hein, meu Ele tá chata, hein, meu Pronto, ó Vou mostrando Tá, daqui a pouco eu vou Ó, olha pessoal Eu fiz um monte de coisa, né O que que é isso daqui? Logística? Ah, é a primeira Já fiz, já fiz, já fiz Não, eu fiz um monte de coisa Hora de cultivar Ah, tá, entendi Hora de cultivar Quero matar mais umas aranhas, mano Pra conseguir fazer meu arco Olha, pra lá Tá vendo aquele buracão lá? Ele eu não explorei ainda Eu explorei pra cá, ó E pra lá Um pouco, né Pra lá eu explorei Porque pra lá dá medo Eu só explorei mais aqui Que aqui eu vou mostrar Um negócio cabuloso Ai Me quebrei Adiantou muito Vou mostrar um negócio Cabuloso que tem aqui Nessa casa Perto aqui da caverna Vocês tão vendo Que tem duas entradas Uma pra cá Que eu não explorei ainda, né Com a minha Picarita de Deixa eu pegar minha de pedra, né Que é melhor Não quero gastar minha de ferro Só vou gastar minha de ferro Pra ouro Pra ouro e diamante Então Eu tava Escavando pra cá, mano Aí eu achei Um pouco de Tá vendo Esse barulho de água Vem daqui de baixo Eu tava Procurando Eu tava cavando aqui Aí eu achei um monte de Como é que é Nossa, esqueci o nome Velho Que mico Esqueci o nome do bagulho No meio do jogo Eu tava explorando Aí eu achei carvão, né Não lembrei o nome Aí eu comecei a cavar carvão aqui, né Comecei a cavar carvão Achei carvão até, mano Aí quando eu cavei aqui Eu vi essa caverna cabulosa Gigantesca Aí eu falei Putz, mano Se eu caia aqui Eu morro Se eu caia daqui, velho Eu tô morto Não, não Se eu caia daqui Eu tô vivo Tô brincando Então aí eu andei um passo pra frente, velho Eu caí nela Morri Perdi todos os meus objetos Eu tava cheio de coisa Eu tava rico Aí Eu voltei pra minha casa Vim pra cá Tive que entrar nela de novo Porque agora já tá me dando medo Essa caverna aqui, mano Essa caverna é gigantesca Eu não achei o fim dela Eu tô explorando há uma semana Mais do que o Rundle Players Eu acho demais, né Mas olha só Aqui eu tinha achado O olho do Ender Eu desperdicei meu olho, velho Cavando Tava lá, mano Eu não sabia jogar direito, né Primeira vez que eu comecei a explorar essa caverna Eu não sabia jogar direito Olha só, olha só Isso aqui é um lago, mano E agora pra doerci eu não vou Ai meu Deus, tô com medo Cai Mano, se eu cair daqui eu morro Não, se eu cair daqui eu vou ficar vivo pra sempre Né Se desse pra fazer isso era bom No Minecraft era bom Bom, só no modo criativo, né Tô com a minha espada de pedra aqui, né Deixa eu pegar uns carvãozinhos aqui, né Não dá pra enxergar nada Desculpa aí pelo volume Vamo lá, cavando, cavando O quê? Estou fazendo vídeo Chega Estou fazendo vídeo Não posso parar no meio do vídeo, mãe Eu sei Mãe, é só um vídeo Eu sei Tá, então vai, consertar Desculpa aí, pessoal Essa é a minha mãe Eu continuo no próximo vídeo Porque eu ia ter que dividir um monte de partes É gigantesco essa caverna Ó, vou voltar lá Vou voltar pra minha casa Pra vocês verem Tô com medo de ficar morrendo Ai, não Minha pedra caiu lá Não, não Minha pedrinha Sete Oito Aí Mano, por que não dá pra subir Por causa dessa pedra aqui não junto Nove Ô, muito louco Aí, quebrei ela Ela é da minha Ah, moleque Achei Achei, mano Da última vez que eu explorei esse lugarzinho aqui Eu fiquei me procurando Quando eu olhei pra cima Eu cavei daquele outro lado, velho Eu achei que ia Cavei daquele outro lado Bom, eu continuo no próximo vídeo Mostrando pra vocês Mais coisa Beleza, pessoal? Procurem aí na parte 2, né, mãe? Muito zica Sou muito zica Sou muito zica Ai, chega de falar isso Nossa, que louco Eu queria tanto explorar essa caverna Porque eu endoidei no Minecraft Tipo, eu fico procurando caverna Em todo mundo que eu faço Nossa, o que que foi isso? Nossa, eu acho que eu tô Nossa, eu tô louco, mano Eu tava aqui olhando na boca Opa, onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Ah, achei Não é? Uou Lay in the deep Onde é que eu tô, velho? Eu me perdi, sério Onde é que eu tô? Ah, achei Achei essa aí Porque é grande pra caramba essa caverna Então eu me perco muito Uma vez eu me perdi Eu não consegui achar a minha casa Ai eu morri E se eu não tivesse morrido até hoje Era pra eu estar com umas 10 picaretas de ferro Um monte de coisa de diamante Um monte de coisa, mano É que eu morri um monte de vez, né? Eu não sabia jogar direito na época Fiz até uma escadinha aqui pra voltar pra minha casa Vocês viram? Ah, não Quem não viu é do Quem não viu é otário Uou Vamos lá Depois eu vou fazer mais uns cômodos Bom, não dá pra fazer mais cômodo aqui nessa casa não Só se for pra cima Porque pra baixo não dá Porque eu fiz um mundo aqui pra Pela minha irmã, né? Que pediu refrigirante Ó, vou fechar aqui Eu continuo da próxima vez Vou voltar aqui no meu quarto Vocês viram que eu explorei pouco? Eu só achei uns 3 carvãozinhos Explorei pouco É, pessoal O vídeo é isso por enquanto Deixa eu ver O sal É O vídeo é isso por enquanto, né, pessoal? Depois a gente continua No próximo vídeo Tchau Tchau